Papai me empresta o carro Papai eu não fumo, papai eu não bebo Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto Papai eu aposto Na minha idade cê pintava o sete Mamãe tem ódio de uma tal Elisette Aqui em casa é impossível namorar Então qual é a sua? Eu só quero um sarro Meia hora no seu carro com meu bem Yeah, 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 yeah Nananá Yeah, 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 yeah Nananá Papai me empresta o carro Papai me empresta o carro Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema Papai não cria o problema Não tenho grana pra pagar um motel Não sou do tipo que frequenta bordel Você precisa me quebrar esse galho Então me empresta o carro Papai me empresta o carro Pra poder tirar um sarro com meu bem Papai eu não fumo Papai eu não bebo Papai eu não bebo Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto Papai eu aposto Na minha idade cê pintava o sete Mamãe tem ódio de uma tal Elisette Aqui em casa é impossível Então qual é a sua Eu só quero um sarro Meia hora no seu carro com meu bem Yeah, 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 yeah Nananá Yeah, yeah, yeah Nananá E aí galera Eu sou Yuri E brigadão por ter assistido Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E comenta aqui pra mim o que você achou Pra mais conteúdo de Play Along Considere se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram Que eu sempre posto um resumão De todas as músicas que eu faço por aqui Te vejo no próximo vídeo Tchau